Olá, torcedores apaixonados! É um imenso prazer recebê-los aqui no nosso canal de notícias. Antes de mergulharmos nas informações mais recentes, gostaríamos de convidar todos vocês a se inscreverem no canal e ativar o sininho para se manterem sempre atualizados sobre as últimas notícias do nosso amado clube. Agora, vamos direto ao assunto que está agitando as redes sociais e a mente de todos os rubro-negros e corintianos. A disputa por Adenor Bashi, também conhecido como Tite, está fervendo. Com a eminente saída de Jorge Sampaoli e a recente demissão de Vanderlei Luxemburgo, tanto o Flamengo quanto o Corinthians têm o mesmo nome em mente para assumir o cargo de treinador, Tite. O fato de Tite já estar no Rio e ter se reunido com dirigentes do Flamengo está deixando nossa torcida empolgada nas redes sociais. Alguns afirmam, só acredito vendo agora. E mesmo se eu ver, ainda duvidarei. Outros asseguram, Tite no Flamengo já é uma realidade. Vale ressaltar que Tite havia prometido voltar ao mercado somente em 2024, após seus seis anos à frente da seleção brasileira, período em que participou das Copas do Mundo na Rússia 1-2018 e no Catar 1-2022. No entanto, o interesse dos clubes está claramente abalando o treinador, criando uma expectativa entre parte da torcida corintiana. Nas redes sociais, os torcedores do Corinthians esperam que Tite mantenha a sua palavra, que foi reiterada em várias ocasiões, inclusive em sua entrevista no Flow Sport Clube. Em junho do ano passado, antes de deixar a seleção, Tite afirmou que dedicaria um período junto de sua família, com quem não pôde passar muito tempo devido ao trabalho. Por outro lado, alguns torcedores do Clube Paulista lamentam a possibilidade de Tite assumir um rival e também expressam críticas à possível escolha de Mano Menezes, que está sendo cogitado como o substituto de Luxemburgo. Como disse um torcedor, fomos dormir com uma pequena chance de Tite no Corinthians e acordamos com uma chance muito maior de, na verdade, Mano Menezes ser o novo treinador. Parece que estamos sendo feitos de palhaços, não é mesmo? Enfim, a novela Tite continua, e estaremos aqui para trazer todas as atualizações. Até a próxima!